Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Érica. Nós trabalhamos com aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos treinar o uso dos verbos do inglês. Repita as frases em inglês. Estou procurando minha caneta para escrever esta composição. Ela subiu as escadas lentamente porque não queria cair. O professor pediu aos alunos para resolver a soma. Ninguém acredita que ele é inocente. Embora as crianças estivessem cansadas, continuaram a jogar. Quando abri meus olhos, vi uma visão estranha. O pardal afastou-se alegremente depois de comer a manga. Great! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Thanks for watching and I'll see you next time.